Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E nessa segunda-feira, a Justiça Estadual decidiu pelo aumento da tarifa do transporte coletivo de Manaus. O reajuste ficou em 12,37% e deve ser aplicado a partir dessa sexta-feira. Com isso, o novo valor da passagem de ônibus deve ser de R$ 3,54. E nessa segunda-feira, um detento foi encontrado morto no Centro de Detenção Provisória Masculino. É isso mesmo. Tiali Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado morto por volta das 2 da tarde desta segunda-feira, aqui no Centro de Detenção Provisória de Manaus. A causa ainda não foi confirmada, mas a suspeita é que Tiali morreu de overdose. O caso ainda está sendo investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um homem foi encontrado morto atrás da Delegacia Geral no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O caso é investigado. O corpo foi encontrado na rua José Belém, na Chapada. O homem foi identificado pela Polícia Civil apenas como Cláudio. E segundo os vizinhos, ele morava no Beco Dom Pedro há dois meses. O rapaz tomou dois tiros, tem mais um terceiro disparo que não atingiu. Algumas informações preliminares que agora a gente precisa checar. O rapaz não está nem identificado ainda. Tem o primeiro nome, Cláudio. Segundo informações de testemunhas, a vítima era usuária de drogas e, para a polícia, o crime pode ter sido cometido por um acerto de contas. A delegacia especializada em sequestros e homicídios investiga o caso e busca identificar os autores do crime. Nessa segunda-feira, a polícia prendeu um dos suspeitos de participar do assalto a uma escola estadual na Zona Norte. Outros três continuam sendo procurados. Depois de quatro dias de investigações, a polícia chegou a ter Marcos Vinícius Fonseca Amorim. Ele confessou ter participado do assalto à escola estadual Sebastião Norões, que fica na Cidade Nova, Zona Norte. Os alunos foram rendidos e tiveram os celulares roubados. O crime aconteceu na semana passada. Confesso a participação no fato delituoso. Ele dá a participação dele como se fosse de menor atitude, menor atuação. Porém, as testemunhas que estão carreadas nos autos são bem claras em afirmar qual é a participação tanto dele quanto dos demais. Em depoimento, o suspeito alegou que teria sido obrigado a participar do assalto e que estava na escola apenas para participar de um torneio de futebol. Ele alega que foi até a escola apenas para jogar bola com demais colegas que seriam amigos dele na escola. Porém, em determinado momento, um que já estava armado no interior da escola, resolveu cometer o roubo. Eles entraram na sala de aula e cometeram o roubo em face dos alunos. Visto que estava no horário do intervalo e não havia professores na sala. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder pelos crimes de roubo majorado, uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Além de Marcos, a polícia também já identificou outros três suspeitos de participar do crime. Eles ainda são procurados. Três integrantes da facção criminosa Família do Norte foram presos com 20 quilos de skank avaliados em 70 mil reais. A polícia chegou até os traficantes ligados à Família do Norte depois de receber denúncias via WhatsApp. Flávio Jonathan Pereira, Sanderson Félix dos Santos e Samuel Lima Betzel foram rendidos em um posto de gasolina na Cidade Nova. No carro em que estavam foram encontrados 4 quilos de skank. Fizemos a abordagem do Golf Vermelho e constatamos que no seu porta-malas havia em torno de 4 quilos de maconha prensada. Dentro do veículo estavam os três infratores. Em seguida, eles confessaram onde era o local que servia como laboratório de drogas. A casa fica no Novo Aleixo, Zona Norte. E lá, mais 16 quilos de entorpecentes foram encontrados. A partir dali, nós nos deslocamos até a casa do Flávio e na sua residência foi encontrado o restante dos entorpecentes, totalizando cerca de 20 quilos. Segundo informações da polícia, a parte das drogas que foram encontradas na casa que servia como laboratório estavam escondidas dentro da geladeira. Os 20 quilos de drogas estão avaliados em R$ 70 mil. Os traficantes foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por tráfico. O Ministério Público Estadual e Federal recomendaram nesta segunda-feira ao governo do estado do Amazonas a suspensão por 90 dias da adoção de medidas de reordenamento da rede pública de saúde. Os órgãos pedem que seja elaborado estudo detalhado para avaliar a efetividade e possível redução de custos antes da implementação da proposta de reordenamento. A análise, segundo a promotora de justiça Cláudia Câmara, pode resultar em redução de custos sem a necessidade de afetar o atendimento. E agora a gente fala de esporte, um projeto social de jiu-jitsu em uma academia na Zona Centro-Sul de Manaus tem ajudado crianças e adolescentes carentes a saírem das ruas. Um campeão de MMA ensinando os pequeninos. Alan Nuguete é amazonense, estreou no UFC em 2013, mas luta desde novinho. Possui em seu currículo grandes vitórias. Desde maio, o atleta passa seus conhecimentos para crianças e adolescentes carentes em um projeto beneficente, através do jiu-jitsu. Uma pequena semente que eu plantei, que ela vai germinar e vai tocar em várias outras pessoas e isso vai ser uma corrente do hélio do bem. Essas crianças participam do projeto Semente, que tem o objetivo de integrar crianças e jovens para a sociedade através do esporte. Hoje, elas estão treinando em uma academia de alto nível. E quem sabe daqui a um futuro, não saia um campeão. O projeto se iniciou no coroado há oito anos atrás e hoje já fazemos um trabalho com muitas crianças. Não só aqui em Manaus, mas também na Vila do Careiro. As crianças puderam conhecer talentos do esporte, como Fábio Salles, que é professor de jiu-jitsu e treinava com o Alan ainda na adolescência. Assim como fizeram por mim, né, acho que eu estou também no dever de fazer a mesma coisa por eles que estão começando, né. Dando sempre o incentivo aí para que não parem, já que a gente tem a oportunidade de começar desde cedo, que é a oportunidade que eu não tive de conhecer o jiu-jitsu. Ninguém me apresentou quando eu era criança. O faixa preta de jiu-jitsu, Frank Franco, que conduziu a tocha olímpica em Manaus, também foi convidado para falar de suas experiências esportivas. E ainda levou o símbolo olímpico. A criançada aproveitou. Então se eles optaram pelo esporte, é sinal que eles têm um bom gosto. Então vão começar a se cuidar, a ter um respeito ao próximo. Então eles têm um futuro digno. Cerca de 60 crianças fazem parte do projeto, ocupando seu tempo, saindo das ruas. Eu não tinha nada para fazer na rua. O Titi foi procurando o que eu ia fazer. Porque eu ficava muito na rua e o Titi me colocou nesse projeto e eu achei legal. A gente não precisa só ganhar no esporte, sim na vida. Por isso a gente tem que acreditar em Deus, ter fé e nossos estudos e tudo isso. Se dedique, não desiste do seu sonho. Vai ter um milhão de pessoas para te afundar, né? E uma só para te levantar. Mas se você tiver fé, acreditar no seu potencial, você vai chegar lá. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.